Para além da educação, temos também o desafio da capacitação. E uma das mais importantes etapas na formação de um profissional é o estágio. É por meio dele que futuros profissionais têm a sua primeira experiência e preparação para o mercado de trabalho. Na agenda de futuro de hoje, nossos entrevistados falam sobre a importância das instituições investirem em programas educacionais e em mão de obra qualificada, seja para trabalhar nas grandes empresas, nos pequenos negócios, no setor público ou para empreender. Vem comigo! O capítulo da agenda de futuro de hoje traz a entrevista com o diretor-superintendente do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio de Janeiro, Sebrae RJ, Antônio Mello Varenga. Oi, doutor Antônio! Como vai, Geis? É um prazer estar aqui com você conversando sobre o Sebrae, sobre os pequenos negócios do Estado do Rio de Janeiro. Quais, na sua visão e na visão do Sebrae, são os desafios para os próximos quatro anos e os temas, as ações que precisam estar no radar dos tomadores de decisão? Olha, para mim, tem uma coisa que é importantíssima, que é a educação. Então, o Sebrae do Rio de Janeiro tem uma forte, passou a ter, uma forte ação educacional. Então, para você ter uma ideia, nós temos, nós criamos um curso de educação, de empreendedorismo com conceitos e ferramentas de empreendedorismo para quatro níveis de ensino. Então, crianças do ensino fundamental, uma trilha. Jovens do ensino médio, outra trilha. Os alunos da graduação, outra trilha. E da pós-graduação, outra trilha. Então, a gente quer... A gente começou a dar um banho de empreendedorismo educacional em todos os alunos. A gente quer que, desde aquela criancinha que está lá vendendo revistinha, que tem uma ideia de que as meninas criarem uns colarzinhos para poder vender para as amigas, essas coisas que eles têm, a gente quer incentivar e incrementar isso. Não que todos vão ser empreendedores, porque isso não é o objetivo do Sebrae, transformar todas as pessoas em empreendedoras de terem negócios. Mas é a atitude empreendedora. Eu posso... Você, não sei se você tem uma empresa, mas você é uma pessoa empreendedora. Você está dentro da LERJ, trabalhando na LERJ, mas a sua atitude sempre foi de empreendedora. Você está sempre empreendendo alguma coisa, transformando, criando uma coisa nova. É isso. Essa flama é que o Sebrae do Rio de Janeiro quer encurtir em todos os seus alunos. Então, isso aí é uma parte da educação. Fora isso, nós temos vários programas educacionais. Os programas educacionais para os mais diversos segmentos, moda, petróleo, tem encadeamento produtivo, energia, ou seja, turismo, ou seja, tem programas para todos os segmentos. E, além desses programas para esses segmentos todos que nós temos, nós estamos desenvolvendo algumas coisas diferenciadas. Primeiro, é uma organização territorial. Então, a gente pegou... Tem uma área, Mangaratiba, Itaguaí, Angra e Paraty, e nós estamos desenvolvendo uma série de programas de desenvolvimento daquele território. Então, separou o território e a gente está fazendo vários programas naquele território, ao invés de terem programas isolados. Uma outra área que a gente atua e que é importantíssima também é a gestão pública. Então, temos que facilitar a vida do empreendedor, convencer as prefeituras de facilitar a vida, de aprovar, que os processos sejam feitos mais ágeis, que a gente possa abrir uma empresa mais rápida, que possa fechar uma empresa mais rápida. Tem que facilitar a vida. O empresário não pode ficar à mercê de tirar uma licença, ficar 15 dias para arrumar alguma outra licença. Então, isso aí também é uma outra atividade que nós... E tem uma outra que é uma atividade importantíssima do SEBRAE, que é a atividade voltada para as comunidades. Então, nós temos um grande programa voltado para as comunidades, as comunidades carentes e as comunidades vulneráveis. Então, tem uma área muito robusta no SEBRAE voltado para atender essas pessoas que são mais vulneráveis. Vulneráveis em termos de dinheiro, vulneráveis em termos de qualquer outro tipo de vulnerabilidade, qualquer outro tipo de constrangimento que eles possam ter, inclusive um grande programa para as mulheres. Temos lá o SEBRAE para elas. O SEBRAE para elas é um programa voltado específico para as mulheres. Então, tem lá artesã, tem artesãos, tem de tudo. Ou seja, temos vários programas. E aí, olhando especificamente para como o SEBRAE pode contribuir para a agenda de desenvolvimento e da educação. O senhor citou alguns pontos, mas também esse papel de modernizar, de trazer modelos e ajudar as prefeituras a virem quais são os passos que têm que ser dados para que haja uma unificação de processos, uma digitalização dos processos. É uma contribuição bastante importante, além, é claro, do assento que o SEBRAE tem na Junta Comercial do Estado, no Cogile, para poder fazer caminhar de uma forma mais simplificada esse procedimento para as micro e pequenas empresas. O senhor poderia falar um pouquinho sobre esse trabalho do SEBRAE, como o SEBRAE pode ajudar nessa agenda de desenvolvimento? Olha, temos várias ações que são feitas na FEComércio. Nós fizemos uma reunião na FEComércio com os agentes de desenvolvimento das prefeituras. Então, todas as prefeituras têm um agente de desenvolvimento. Nós damos treinamento a esses agentes de desenvolvimento. Então, tem os agentes de desenvolvimento do SEBRAE, tem os agentes de desenvolvimento da prefeitura. Eles têm que estar perfeitamente integrados, tem que estar perfeitamente integrados para que o pequeno e médio empresário, o micro, pequeno e os meios também, possam ser atendidos e possam ter uma vida melhor, possam desenvolver e possam trazer maior renda, maior empregabilidade para o Estado do Rio de Janeiro. Isso é fundamental. O SEBRAE é muito importante para a vida econômica do Rio de Janeiro. E aí, falando, deputados eleitos, quais são os pontos importantes na agenda da micro e pequena empresa que devem ser vistos pelo parlamento? Olha, são as mesmas agendas. Desburocratização, desburocratização, redução, manutenção da redução dos impostos, crédito, programas de financiamento, programas de apoio aos micro e pequenos empresários. Então, assim, temos que valorizar, temos que ter uma... Já existe lá uma bancada da micro e pequena empresa. A gente tem que valorizar e temos que crescer a bancada, a bancada daqueles deputados que apoiam os pequenos negócios. E espero que os deputados fiquem conscientes disso e que valorizem esse voto que os pequenos empresários, que os pequenos empreendedores do Rio de Janeiro vão dar para eles. Fala um pouquinho do trabalho do SEBRAE, que atua em todo o território fluminense. Olha, o SEBRAE, para você ter uma ideia, conquistou esse ano a oitava marca mais importante do Brasil. Então, você tem essas marcas todas aí, Itaú, Coca-Cola, sei o quê. O SEBRAE hoje se firmou como a oitava marca mais importante do Brasil. Isso aí dá uma dimensão do que é o SEBRAE, do que são os pequenos negócios na economia brasileira e o que são os pequenos negócios para a população brasileira, a empregabilidade, a quantidade de empregos que o SEBRAE traz, não o SEBRAE, as micro e pequenas empresas trazem. Então, esse que é o SEBRAE. O SEBRAE orienta, capacita, desenvolve vários programas voltados para as micro e pequenas empresas. No Rio de Janeiro, nós temos mais de 1,7 milhão de micro e pequenas empresas, MEIs e micro e pequenas empresas. Isso dá uma dimensão da importância que tem o SEBRAE para atender esse contingente, esse grande contingente. Nos anos passados, quer dizer, nos dois últimos anos, essas micro e pequenas empresas sofreram muito. Sofreram muito com a pandemia. É um setor mais frágil, porque são pequenos empresários e eles tiveram que sofrer muito. E onde é que eles ancoraram? Eles ancoraram no apoio do SEBRAE. O SEBRAE ajudou a eles a digitalizar os seus negócios. O SEBRAE ajudou a eles a obter junto aos bancos oficiais. E aí vale um elogio rasgado ao governo federal, que criou várias linhas de crédito para as micro e pequenas empresas, para salvar essas micro e pequenas empresas da situação em que se encontravam. E o SEBRAE também tem um fundo de aval para poder ajudar. O SEBRAE não dá crédito. O SEBRAE ajuda a buscar empréstimo nos bancos oficiais. Então, é essa que foi, mais ou menos, a atuação do SEBRAE. Para você ter uma ideia, nós tivemos, no ano de 2021, mais de 800 mil atendimentos no SEBRAE. Foram 93%, o crescimento de 93% em relação ao ano anterior. Exatamente pelas dificuldades que as empresas estavam tendo. E pela, você imagina, o SEBRAE era muito analógico, muito presencial. A gente também teve que dar lá uma cambalhota e, em pouco tempo, transformar a instituição em uma instituição digital. Então, o que era presencial passou a ser digital. Mudamos vários sistemas, várias formas de atendimento para abrigar e atender essa população muito necessitada. E falando do papel do Fórum de Desenvolvimento aqui no Parlamento, na Assembleia Legislativa, qual o papel, na sua opinião, e a importância da participação do SEBRAE no Fórum de Desenvolvimento? O SEBRAE valoriza muito o Fórum de Desenvolvimento porque é um ente de ligação entre exatamente o poder público, a Câmara, principalmente a Assembleia Legislativa, os deputados, o governo estadual, e o SEBRAE e as entidades do Estado do Rio de Janeiro. As entidades que estão focadas no Estado do Rio de Janeiro e precisam de ter uma união. Tem que ter uma união entre as entidades todas que trabalham no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa muito. O Rio de Janeiro precisa de dar uma volta por cima. O Rio de Janeiro precisa de encontrar... Vou te falar, já encontrou. Já está no caminho certo. Já está no caminho certo. No passado, teve uns tropeços aí, que todos conhecem, mas eu acho que agora o Rio de Janeiro encontrou um bom caminho e a gente precisa de unir, de unir as instituições do Estado do Rio de Janeiro, unir Fé Comércio, SEBRAE, FACERG, FAE, FIRJAM. Temos que unir todas essas empresas em benefício do Rio de Janeiro, em benefício dos programas que nós temos no Rio de Janeiro. E esse é o trabalho. É o trabalho conjunto. É o trabalho que eu acredito muito, que é o trabalho cooperativo. Não é bem... A gente tem que também juntar as cooperativas, porque as cooperativas também são muito importantes. As cooperativas lá, a OCB do Rio de Janeiro, também faz um belo trabalho. Temos que estar todos juntos com a LERJ, com o Fórum de Desenvolvimento do Rio de Janeiro, trabalhando em prol da cidade do Rio de Janeiro, em prol do desenvolvimento do Rio de Janeiro, em prol da melhoria das condições de vida da nossa população. A LERJ, com a LERJ, com a LERJ. A LERJ para fazer bezel. A LERJ, com a LERJ. A LERJ, com a LERJ.